Oi, oi, oi meus amores, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e vem comigo. Bom, então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar os três presentes que eu ganhei do meu marido hoje. Eu estava precisando muito, muito de uma base e um corretivo. Aí eu fui lá na cidade, que eu moro na fazenda, fui na cidade de hoje e ele pegou e perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, assim. Aí ele pegou, eu falei para ele, ah, estou precisando de uma base e um corretivo, mas é futilidade e outra hora a gente compra. Aí ele pegou e falou, não, vamos comprar. Aí eu fui nessa loja aqui, Brilharte, Bijoteirias e Jeans. Aí veio nessa colinha aqui. Aí a base. Eu usava outra da Ruby Rose, Chocolate 2, mas a Natural Look. Aí eu comprei essa aqui. Chocolate 2 Mate. Ela é uma base mate. Estou doida para testar ela, vou fazer um vídeo testando ela e volto para contar para vocês. Outra coisa. Quando eu fui, eu peguei várias amostrinhas, pus na mão, minha mão está até suja. Pus na mão para testar. Aí no que eu estou testando, eu peguei e chamei a vendedora e falei para ela, moça, quanto que é? Ela falou para mim, sim, que era 15 reais. Falei, ah, 15 reais está um preço bom, né? Apesar que tinha uma outra loja que eu tinha achado, que era 10. Mas ela não passava cartão. Então eu tive que ir nessa que passava cartão, porque ele ia comprar no cartão. Aí eu fui lá, ela falou 15 reais. Aí eu falei, hum, essa base. Aí eu peguei e falei, sim, essa base é boa, ela deve ser boa, porque a outra que eu tinha da Ruby Rose que acabou, que eu mostrei para vocês, eu cortando o potinho. Quem não viu, pode caçar aí no canal que está aí. É boa, então essa também deve ser. Então fiz o teste, essa aqui, parece ser o meu tom lá no provador, deu muito certo com o meu tom de pele. Aí o que aconteceu? Eu peguei essa. Peguei essa. Aí peguei essa e o outro que eu comprei, fui passar no caixa, moça, 35 reais. Eu peguei e falei para ela, mas a base não era 15, meu bem. Não, a vendedora se enganou, que não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, vamos colocar vendedores nas lojas que saibam bem o preço das coisas. Porque às vezes o cliente, vamos supor, se eu só tinha 15 reais. Aí eu cheguei lá, ela falou que era 15. E quando eu passasse no caixa, eu ia passar vergonha se eu tivesse só os 15 reais, porque a moça falou que era 20. E como foi 15, o corretinho que eu comprei, com 20, 35. Então vamos colocar, gente, prestar atenção na hora de passar a informação para os clientes. E essa foi a base. Eu vou fazer uma make hoje, testando ela, e vou gravar para vocês as minhas impressões. O corretivo, eu nunca usei corretivo da Ruby Rose. Aí eu fui lá e comprei esse corretivo aqui, da Ruby Rose. Comprei não, né, ganhei do meu marido. Como eu falei para vocês, que ele comprou para mim no cartão dele. É, L2. Ele é corretivo L2, da Ruby Rose. Eu gostei muito, muito, muito dele. Lá, porque eu nunca usei, né. Peguei o frasquinho lá de testezinho e passei aqui. Gostei. Vou fazer também uma maquiagem testando. Porque eu estava precisando muito de um corretivo. Aí, tem muito tempo que eu estou falando para o meu marido que eu quero uma bolsa. Porque a minha bolsa... Aqui. A minha bolsa que eu estava usando era essa daqui. Essa daqui. Mas aí, o espaço dela é muito pequeno. E como eu tenho três crianças, então vai tudo na minha bolsa, vai. Cartão de vacina, documento de criança, minha carteira. É tudo que eu preciso carregar numa bolsa, eu carrego. Às vezes, escova de cabelo, creme de cabelo, desodorante, tudo. Eu preciso me organizar quando é isso. Fazer sempre uma bolsinha separada. E aí, olha só. O espaço dela... Estava muito pequeno. Mas eu gosto muito dessa bolsa. Mas, às vezes, ela não funciona para mim carregar todas as coisas que eu preciso. Mas eu gosto dela porque ela tem essa alça aqui, assim. Eu gosto muito de carregar assim ou assim. Mas ela já não estava dando mais certo. Então, eu estava há muito tempo já falando que eu queria uma bolsa. Eu queria uma bolsa. Que eu precisava de uma bolsa. Que eu estava sem espaço na bolsa. Aí, o que aconteceu? Hoje, lá, quando ele estava para mim comprando a base e o corretivo. E como ele estava passando o cartão. Aí, ele foi e falou para mim escolher uma bolsa. Aí, eu escolhi... Essa bolsa aqui. Essa. Ela é assim. Ela é assim. Eu escolhi essa bolsa. E eu gostei muito. Ela veio com esse chaveiro. Ela veio aqui com esse chaveiro. Escrito love. Eu gostei muito dela porque... Eu falei para vocês que eu gosto de bolsa com alça. E essa... Ela vem também a alça separada. O dia que eu quiser carregar ela de lado, eu vou carregar de lado. E ela tem um espaço muito bom. Que eu coloquei minhas coisas e ainda sobrou espaço. Tem três divisórias. Fora os bolsinhos de zíper. E tem um bolsinho do lado de fora. E eu gostei muito, 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 muito dos meus presentes. Que eu ganhei dele hoje. Eu quero até te agradecer, meu bem. Um beijo para você. E, gente. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Deixe aqui embaixo o seu like. Ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. E comenta uma sugestão de vídeo que vocês querem ver no próximo vídeo aqui. E se vocês puderem, comenta para mim quais os dias melhores que vocês querem que eu poste vídeos. E eu sei que eu estou gravando muito pouco vídeo. Mas é porque eu estou com meu telefone quebrado. Então, eu estou gravando agora com o da minha filha. Que está com a câmera mais melhor que o meu. E, por enquanto, ainda não temos dinheiro para consertar ele. Mas, mais para frente vai dar certo. E esses foram os meus três presentes que eu ganhei hoje. Muito em breve, eu quero trazer um vídeo de comprinhas. Isto mesmo. Mas, vamos esperar o Didinho cair na conta. Isso mesmo. Então, deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram. Que lá eu estou sempre postando coisas. E muito obrigada por ter ficado aqui comigo. E este foi mais um vídeo para o nosso canal. E este foi um vídeo para o nosso canal.